Próxima apresentação Primeiro lugar Dança Contemporânea Solo Feminino Categoria Sênior Experimental do Balê Margot de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul Com a coreografia Trens de Matheus Dalla Rosa Brusa Com a bailarina Sibeli Stedley No palco Experimental do Balê Margot Próxima apresentação A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti